Fala Os mitos são vocês Meu nome é Lucas e eu tenho que gravar mais com o outro canal e hoje galera eu estou aqui no Brawl Stars Só que eu tenho 180 gemas e na loja eu tenho a promoção da Tara por 169 então eu vou comprar ela Aqui ganhei a Tara Ela me atrapa Ela me atrapa muito boa né? Ela me atrapa Aqui beleza? Olha que parte ela está dando 1.100 que fica no titano Deixa eu ver onde ela dá 3.80 Tá Ela tem aquela boa né? Pelo menos Como é que é tão boa assim? A guarda Tara mesmo é a ult dela Isso é muito boa Eu vou fazer minha câmera Que é fatada Fiquei mal agora Olha lá Olha lá Tem um boa aqui É muito boa Então eu quero Um químico nele E faz um Um tiro E... E... Galera Hoje eu fui no cinema assistir Homem-Aranha E galera, eu não vou dar spoiler porque é muito chatinho Mas vale muito a pena assistir O filme é muito da hora É isso, né? É da hora mesmo Vou fazer a bruta Não, não vou ficar não Eu não gosto de fazer a noite Olha galera, um truque é que você vem aqui e não encontra ninguém se dá o teu file A Tara tá mirando pra lá Antes a gente vai pra lá que vai ter alguém Falei O que eu aprendi Tá, vem cá Batei, beleza Trapéu Cadê? Alguém está pra lá? Ué Não tá ali não? Tá Vamos matar, vamos matar Nossa, matei Boa Primeira vitória pra matar É o décimo lugar Não, tem medo Mas não tem medo Mas não tem medo Mas não tem medo É o décimo lugar E... bora Cara, tem um risquice Gente, desculpa se estiver ouvindo algum barulho, tá? Porque eu tô na casa da minha avó Ô, Tiki, sai Não, pelo amor, Tiki Nossa Tiki não deixou eu pegar uma caixa, pô Não, Tiki, por favor Deixa em paz Só quero uma caixa Não, por favor Ih, errou Nossa Cê é louco Olha o dano que ele tem Gente, desculpa se vocês... Ah, eu já falei isso, tô doida aqui Meu Deus C, sai daqui Sou uma tara E todas não ganham de taras Acho que você me entende Beleza, eu já me deixei em paz Dois porcãs Tô prendo bem até agora Beleza e partida pelo menos do plano Continua assim até o final Não ganho preto nenhum Minimo três E ele tá pra ganhar, mas Menos de três eu acho que eu não consigo Tchau Opa, aqui Aqui Não gosto de fazer isso Mas o que eu fico fazer Ó, botado Vem Ok, beleza Nossa, agora vira matriz Matriz, matriz Nossa, tá falando matriz Eu acho que já Tudo nervoso que eu tava Tchau Ah, fiquei em quarto, galera Tá bom Né, pro matéria poder mover Eu tô indo bem Aqui, começou mesmo a partida Eu vou pegar uma caixa Se der eu pego a outra Vai pra eu não perseguir a era Não, melhor eu não ver pra cima não Agora é porque Entra um problema Eu, eu vejo um shame Eu não sabia Nasceu Meu Deus Se você quiser fugir A outra coisa que eu gosto da Tara também É que ela é bem rápida Se ela tiver com pouca vida Da pra ela fugir legal Aquele tipo fica roxando Mas se ele chegar perto Ele morre, né Ai, ai O Piper não faz essa maldade não Pois é Ai, eu vou matar Piper Piper A Michael Uh, chique Era uma vez um chique que eu Galera, outra coisa É, me desculpa Me desculpa, tá rouco Vamos ver se você é bom mesmo Ai, quase que eu tô no ult Ah, mas eu vou pegar meu ult Eu peguei em você Ele morreu, beleza Vou guardar minha ult Pra quando tiver combate É, já era Feio Ai, não pegou Ah, mas tudo bem Primeiro lugar Beleza Era muito da hora, né Galera Eu já consegui 27 troféus Tendo Muito bem E agora Quebra Aqui Acho que isso aqui já quebra, né Não, não tiro Nossa, tem outra tara ali E outra tara Matou, matou, matou É, matei Nossa Quase que eu morro Matou, matou Aqui, beleza Aí, brigado Me afastou Vou pegar o chinelo A gente vê aqui, ó Morreu Mas a terra é muito apelona Vamos ver Pra cá tem um Frank Com quatro Difícil de disputar com ele Vai, Lucão Nossa, beleza Bem forte Bem forte Achei jogar com a cara Legal também, né Quase Quase Deixou Desarmar essas bombas aqui Que depois elas podem incomodar, né Se eu precisar fugir E eu já tô com nove Power Cub Mas eu vou matar os dois aqui, ó Tchau Nossa Foi fácil Galera Sabe por que eu gosto da tara? Que eu sou tarado Essa tara é meio ruim, mas Que beleza Beleza Mais um, mais um Aí, beleza Eu aqui Um Power Cub Eu tenho um Tick Aqui Vou matar ele E o Tick não tá com nada Aqui Beleza Nossa Aquele cara já tá com quatro E se eu pegar o ult eu mato ele Cara, galera Ela é muito boa Pra mim é o ult mais apelando que tem no jogo dela Ah O papo aqui Eu fiquei em quinto Ganhei quatro pelo menos Tá bom Espero que não tenha ninguém aqui, né Pra eu pegar minhas caixas E se der tudo certo Consegui pegar aquela ali, ó Não vou tirar minhas duas Que depois alguém vai lá E o papo aqui Deixa eu pegar minhas caixas Vai ser bem que tá Eu não vou ser Que depois Hã Vale 10 E aí Tá Rar E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Se gostou deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com seus amigos Tchau, falou!